Item 27. Processo 485004519-2018. Recurso administrativo interposto pela empresa Eletrobras Termo Nuclear SA Eletronuclear em face do autoinflação nº 1008-2011, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento da obrigação de instalação do sistema de medição de faturamento SMF nas usinas nucleares UTNs Angra 1 e Angra 2. Relator e diretor André Piptoni da Nóbrega. Em 5 de julho de 2011, mediante autoinflação nº 1008, lavrado contra a concessionária Eletrobras Termo Nuclear, a SFG aplicou penalidade de multa no valor de R$ 648.266,73 em razão do descumprimento da obrigação de instalação do sistema de medição de faturamento SMF nas usinas nucleares Angra 1 e Angra 2, prevista para 31 de dezembro de 2004. A irregularidade constatada pelo SFG, por implicar inobservância ao disposto na Resolução nº 344, de 2002, retrata a conduta infracional tipificada no inciso 10 do artigo 5º da Resolução nº 63, de 2004. Por meio de recurso protocolado nesta agência somente em 22 de julho de 2011, a eletronuclear requereu a reconsideração da decisão administrativa, consubstanciada no alto de infração, sobre o argumento de que os atrasos ocorridos na implantação do SMF decorrem em suma de dificuldades tecnológicas, obrigatoriedade de seguir normas e procedimentos rígidos que regulam a operação e segurança das usinas nucleares, atrasos pela CCE em deliberar sobre sua adesão à categoria de geração, particularidades exigidas nos procedimentos de rede pelo ONS. Não obstante, a recorrente informa não medir esforços para atender prontamente todas as exigências do órgão regulador, relativamente à manutenção da concessão pública. Asevera ainda ser excessiva a penalidade, infringindo o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que a recorrente não foi beneficiada pela conduta infracional e esta não ocasionou danos. Em 8 de novembro de 2011, o Superintendente de Fiscalização do Serviço de Geração, em juízo de reconsideração, manteve na integralidade a decisão constante do alto de infração 1008. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral do Anel, pelo parecer 29 de janeiro de 2012, opinou pelo conhecimento e não acolhimento do recurso administrativo apresentado pela Eletrobras Termo Nuclear. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero os termos do parecer 029 de 2012, oportunidade em que opinou pelo conhecimento e não aprovimento do recurso, mantendo-se, portanto, a penalidade de multa originalmente aplicada pela SFG. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso por tempestivo. A resolução nº 344, de 25 de junho de 2002, estabeleceu as datas-limites para a entrada em operação comercial do SMF e dispôs sobre a responsabilidade pela respectiva implementação. No mérito, resta incontroverso o atraso na implantação do SMF das usinas nucleares ANGRA-1 e ANGRA-2, fato reconhecido pela própria concessionária e constatado nos termos de notificação 95-2011 e 96-2011. Não prospera a alegação da recorrente no sentido de que os atrasos na conclusão da implantação do SMF foram ocasionados por necessidade de seguir procedimentos legais rígidos e necessários à operação e segurança de instalações nucleares. De acordo com o parecer 29 da Procuradoria, ao receber autorização para executar obras de implantação do SMF naquelas unidades nucleares, a recorrente teve de assumir determinadas obrigações, dentre as quais executar as obras de acordo com o cronograma aprovado pela ANEL, através da resolução nº 344, de 25 de junho de 2002, arcando com risco e responsabilidade por eventuais atrasos. De toda sorte, em que pese a existência de procedimentos mais rígidos quanto à operação e segurança de instalações nucleares, a recorrente não logrou êxito em justificar o atraso superior a nove anos para implantação do SMF. Conforme salientou o SFG, na análise do pedido de reconsideração, a eletronuclear dispôs de tempo suficiente para desenvolver estudos técnicos de elaboração do projeto, aprovar as adaptações do projeto junto a entes nacionais e internacionais que fiscalizam usinas nucleares, negociar com o agente conectante e o operador do sistema elétrico, aprovação do projeto, promover a licitação para aquisição dos equipamentos, implantar fisicamente o sistema, operar em teste de modo a identificar possíveis problemas e finalmente iniciar a operação comercial do sistema. Em nove anos teve tempo suficiente também para construir outra usina de mesmo porte. Adicionalmente, cumpre a sinalar que a não implantação do SMF já foi objeto de constatação e não conformidade apontada nos TNs 77 de 2005 e 156 de 2010 e 157 também de 2010, tendo a recorrente ciência da obrigatoriedade à implantação do sistema e das consequências pela sua omissão. Melhor sorte não assiste a eletronuclear, quanto a severa que, no período anterior à edição da Lei nº 12.111, de 2009, as tratativas acerca do SMF eram realizadas com furnas, então agente comercializador de eletronuclear. Com efeito, a Resolução nº 344, de 2002, estabeleceu que a responsabilidade pela implementação do SMF compete aos respectivos concessionários, permissionários e autorizados. Desse modo, as condições relativas à comercialização de energia elétrica produzida pelo eletronuclear não poderiam ser utilizadas para afastar obrigações que lhe foram diretamente impostas. Posto isso, a obrigação da recorrente instalar o SMF não surge com a Lei nº 12.111, de 2009, a qual apenas institui novo regime de pagamento eletronuclear da receita decorrente da geração de energia elétrica das usinas de Angra 1 e Angra 2. Nesse mesmo diapasão, não prospera a tese de que a penalidade não é cabível em razão da CCE ter deliberado acerca da adesão da eletronuclear somente em 25 de maio de 2011, com a adesão à Câmara prevista a partir de 1º de junho de 2011 e operacionalização a partir de 1º de janeiro de 2013, momento em que a recorrente entende está obrigada a ter concluído a instalação do SMF. No caso em exame, trata-se de disposições atinentes à montagem dos ativos de geração de Angra 1 e Angra 2 sob a responsabilidade da própria eletronuclear em substituição a furnas. Essas questões comerciais em nada interferem com a obrigação da recorrente de ter implantado o SMF desde os fins de 2004. A recorrente alega ainda o alto valor da multa aplicada, sustentando que não vislumbra nenhuma razão de ordem jurídica razoável e proporcional que leve à convalidação da exigência de multa tão elevada. Essa assertiva não merece acolhimento. Com efeito, a multa aplicada foi abrandada em 65%, correspondendo a 0,035% do faturamento da empresa, sendo que o percentual máximo previsto para infração em tela no grupo permitido é 0,1%. Cumpre observar, não obstante, que para se configurar a infração prevista no inciso 12 do artigo 6 da resolução 63 de 2004, não é necessário que o descumprimento dos prazos estabelecidos nos atos de outorca de concessão, permissão, autorização de implantação de instalações de produção, transmissão ou distribuição de energia elétrica, efetivamente causem prejuízos à conexão ou que a concessionária tenha oferido lucro com a infração. Nos termos do parecer 29 da Procuradoria, caso eventualmente o descumprimento de tais prazos venha a produzir resultados danosos ao setor elétrico, além de estar materializada a infração, em face dos prejuízos daí decorrentes, a pena deverá ser agravada ou nova infração será caracterizada. Por fim, carece de fundamento o pedido da recorrente, no sentido de se relevar a multa em razão de não ter oferido lucro. Ora, a multa imposta como sanção, que é, tem função pedagógica e inibidora de condutas lesivas ao setor elétrico e não pode ser desconsiderada imotivadamente. Quanto ao pedido de convenção de multa em advertência, constata-se dos autos a impossibilidade normativa do deferimento, uma vez que a infração identificada não é de pequeno potencial ofensivo. Segundo a SFG, a ação ou omissão da empresa dificulta a atuação da CCE e do Operador Nacional do Sistema, quando dá apuração de energia gerada e liquidação dos contratos de geração no ambiente de contratação regulada. Logo, a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.0045.19.2008, dígito 18, decido conhecer do recurso administrativo interposto pela eletronuclear em face ao autodifração 1.008, lavrado pela SFG, para, no mérito, negar-lhe o provimento, mantendo a multa originalmente aplicada pela SFG no valor de R$ 648.266,73. É o voto. Aqui, em discussão? Eu só fiquei curioso com um aspecto, até porque o voto do relator, eu acho que a SFG também se defendeu da defesa apresentada pela empresa. Mas, na minha opinião, pelo menos até quando saiu aquela lei no ano passado, que agora permite o rateio da energia nuclear como se fosse da IPU, acho que ela não tinha qualquer obrigação de participar do mercado, nem de ter medição, tal como a SME, porque ela é proibida, não sei se por lei ou pela Constituição, de comercializar no mercado. Ela vende através de furnas. Então, quem participa no mercado, o que eu saiba, é a Furnas. E as perdas, responsabilidades foram sempre assim que ela foi contabilizada. Então, se a SFG foi lá, foi porque alguém da CCE pediu a SEM também, mas eu acho, agora com a mudança da lei em 2011, que agora ela vai ser tratada como Itaipu, mesmo assim eu tenho dúvida, o que representa Itaipu no mercado é a Eletrobras. Mas ela não se defendeu do jeito que eu estou dizendo, paciência, mas eu acho que ela não tinha qualquer obrigação de ter o SMF, pelo menos até 2011, eu tenho dúvida se ela tem a obrigação de ter hoje, mas eu não tenho acompanhado essas coisas. Mas ela não pode, aliás, ela, não sei também como ela vai aderir à CCE sem ter, hoje sequer está em operação comercial, ela não tem a LION, é uma usina que está em operação ainda provisória, mas ela não se defendeu do jeito que eu estou dizendo, para mim ela tem a obrigação, ela só acha a multa elevada, etc, etc. Então, ela deve ter mesmo, eu é que não tenho acompanhado, porque o seu voto está na direção do que ela se defendeu. Mas, Edivaldo, você está argumentando, está abordado no parágrafo 14 do voto, porque ela até arguia esse argumento, de que a obrigação só passa a existir a partir da lei 12.111. Eu também acho. Mas, nos autos, está bem caracterizado que não. Que a resolução 344 de 2002, estabeleceu responsabilidade pela implementação do SMF, ele a compete ao concessionário gerador, e não àquele que o representa comercialmente. Então, é essa a tese que está vingando nos autos, que foi corroborada pela Procuradoria. E quem tem a obrigação de instalar o SMF é o concessionário proprietário da usina, e não aquele que a representa na CCE. Mas, a resolução nossa criou a obrigação para alguém que não era obrigado a comercializar no mercado. Mas, eu tinha essa dúvida, mas eu entendi também, porque, de fato, ela não tinha, ela não era comercializadora, quer dizer, forneza que realmente comercializava. Mas, ela não sabia dizer exatamente como é que era a exigência, que é isso que o André está explicando, que a exigência, na verdade, era que o gerador é que tinha que instalar. E, depois, a Lei 12.111, ela apenas institui o novo regime de pagamento a eletrodoquear da receita decorrente da geração. Essa que seria a novidade introduzida pela lei. Bom, eu acho que ela continua sem obrigação, mas... Aqui, o doutor Edvaldo tem razão, que ela não comercializa, é via Furnas, isso desde 9.648 de 1998, que diz que o Furnas é comercializado. Mas, obrigação, como eu mencionou o doutor André, ela é para o gerador fisicamente, é uma obrigação de caráter físico, independentemente de como se dá a comercialização da usina. Então, é por isso o dever de que ela implantasse também o sistema de medição para faturamento. Mas, esse medidor é um medidor especial, que só é exigido para quem está no mercado. Você quer consumidor ou gerador. A resolução não pode ser lida ao pé da letra. É bom que seja, mas, para todo mundo, acho até que podia exigir dela, mas a obrigação de instalar seria de Furnas. Mas, aí, eu acho que... A interpretação foi essa, eu acho que... Paciência, eu até estou falando isso, porque eu acho que ela não teria a obrigação. Mas, eu não posso não acompanhar, ter acompanhado isso em detalhes, sequer vou deixar de acompanhar o relator, mas eu tenho muita dúvida. Ok. Mais alguma dúvida? Então, em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, em voto com o relator, a gente decidiu por conhecer da Corte Administrativa e ter posto petrobras termo-nuclear em face da autofração 1008-2011, lavrado pela SFG, para o mérito negar o provimento, mantendo a multa originalmente aplicada no valor de R$ 648.266,73.